2019, Alô, meu peço, doitone, a grande parceira, Alô, meu peço, Andozaio, que história, meu peço, com todo respeito, acho que nós igualamos mais ou menos a idade, eu tô na casa do quarto, a casa do eu tô com 47, o goiadeiro abre a porta, mas não fecha no perco, o meio na direita, negou, deu calote, abandou, apanhou o negou, tem no meio de chapa, chapa. Valdinho dos Santos Olha, Valdir, 7.42 Depois eu explico o detalhe, o rapo todo deu condições, o Werner vai preparando, ele sabe que a hora é seu bastião, a você é bastião, é o grande tio, abre a porteira, ganhou-do, vai buscar, vem na mão, o Araçá vai pulando, afastou, perdeu, ganhou, perdeu, perdeu, o território ganhou, perdeu de novo, tá de lado, tá de lado, ele vem sem ninguém. Agradecemos também ao presidente da festa, ali, o peço do Cany, agradecer ao Edmundo Medes Neto, a Loura e a Feira Brás, vai no futeiro, apoia o Bruno, aí, o Bruno é bom, a galera é bom, gosta, sensacional, palavra. A CIDADE NO BRASIL 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 O mais polêmico do campeonato, o mais baruento e o mais mídia do campeonato A CIDADE NO BRASIL 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 Esse original, Guilherme Matisse é fantoche no fundo Não fode a sala do cimental, acha o pulo, sai com a moça de gás O tamanho do banheiro é biquíno com mão de puta cabeça Deu dor de cabeça, tem de pirou Milista Essa por mim, o prêmio encosta na praia O primo ganhou do Paraná, já viu Entrou no banheiro preto, que nem no visão O prêmio elétrico do metrô, o dinheiro do relá-irudo Daniel, o time de missão Eu não pude o banho, eu saio possuído Alô, privada do Mega, vocês são fantásticos, é debaixo d'água Eu não sei quem te abriu, patrão do Paraná, me não quero ver Mandou ali, vou metar, vou metar Conta, contra a mão O time de missão A gente não come, lasque A gente não tem pra mora aí, Juliano É Juliano o verbo no toro E o sangue no sonho vai pro milhão de poço d'água A minha peça é Juliano da rocha então A mulher que atingiu a mãe da rava No mundo é grande, gente do céu O time de missão Eu não ajeito do bloco de papel Já comendo e vai cantando com todos meus cantões É mexido no domingo Martão Zé Vigial, mas é você Ele voltou pra fora, não mexe em torno da palma Mas que vem lá Encima da doce, marinha, xingando do Paulo Emílio Eu não vou chorar Eu venho em Paris, o Rodrigues Ele tá movendo a junta do bloco, o povo já deu canções Fantasma do Paulo Emílio, a Islange, a versão dele Eu não vou pra fora Ele vai pra cima do Paulo Emílio Eu não vou chorar O que é você? O campeão na terra do Crito Moreira Em Monsanto sem pague nesse ano O jogador do Pedro, tem o novo Levo pra fora, mas na tua Pupo de mar, meu pôr, é tirada, tá bom, carreirinha Você, na prima direita, sentada em cima Da mulher que eu não deixe pulei A Rosete é lisa, a perna é sua E mais a minha, mais a dele é final O que é da luz, jogando o marco, desmaia Final Roseto, usa menino de camisa preta O arizão O legão pra fora, eu tô matando o fernácio e o aracá Eu tô marco, desmaia, na tomada, na esquerda, jubileu dele, não deixa distanciar Se não de positivo, pode aplaudir, ele tá caindo O arizão, o arizão, o arizão O peito pra direita, muitas tomadas de sons, é dois cantidades de arote É do segundo balão, e na contramão jogou pra assim, é ele Que estirou o peito, puxou de novo, a mão sai da alça, tudo embora É a final Roseto, a começando em dois remil, em 19 Arrume as suas coisas, para a mão O legão pra fora, para a grande olímpia, não é o espelho, o arizão Estica no pulo, volta mais que eles, tem o margem, não é o dozeiro Humberto Júnior Humberto Júnior Humberto Júnior Humberto pra fora, arrelado, barbosa e pulo du É da cruzeiro do sul, na esquerda, na contramão, ali que eu dou E torcega ele, que jeito Humberto Júnior 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 Livramento da PH Esse é o pegado Livramento do Burral e da Língua de da PH A vida de brincadeira Já desgaceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz o outro Eu vou dar uma história só nessa história Se o Língua está no Mato Grosso Cede o parte da Pernal O alto estica no fundo Vem que o lado, na do brabo, roda abaixo O mal tá nele, pegou em cima da mulher Atenção do Pug, pula foda É uma raça, não filha, é um lugar O Pais Adelino, afina de novo Pode assumir a ponta do governador Joguinho é uma distória de Madinho, mas no Goiás É gaiteno da origem do Pai do Pai do Ninho Quem sabe a bola estica, não põe no CKM na direita Jovem escorado, atenção que eu quero preparar Pode pular O Pais não deveria de casa, vence o primeiro dele na feira Valeu Lucianão Zamborlin, Nanda Valeu Lucianinho e toda a equipe do Zamborlin Aperta uma canhota, balançou, levou pra fora da vida louca do Piranha Aperta uma canhota, balançou, levou pra fora da vida louca do Piranha Aperta uma canhota, balançou, não deixa Não deixa de escapar Ele vai parar, pão, o Rodrigues pode pular Pá, pão, o Rodrigues pode Puxa o corpo dele pra dentro Olha o tanto que ele vai aliviar a perna de fora E agora você que tá em casa Você que tá no nosso camarote, mas aqui no Alcada Imagina só Como você vai pegar Uma corda na mão Com muita água E ele foi leão Ele conseguiu pegar Voltar Retomar o assento E fazer bem a parte dele 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 E fazer bem a parte dele